Música Presidente da República, a lá visita para o especial Força Estados Unidos América, NEP, a lá exercício e Timor-Leste. Sefe Estados e a Ramos Horta, atenta nos Estados Unidos América, for na apoio a Timor-Leste e a Rússia área, o EUA. Tamaneto e Ramos Horta, o futuro precisa continuar a criar a relação bilateral diante de OTAN nos Estados Unidos América. Resumo, um bom enganar o discurso. O Lugnã, a nessa e toda a Tene, o povo Timor-Leste, a Tene, liderança, a Cira, a toda a Tene, e a relação com os Estados Unidos América, é importante ter tê-vis, já que aquela foi a potência mundial número um, economia, finanças, militar, diplomático. E o Lugnã, mesmo o tempo fundo, o senador, o congresista, logo queira, apoia ainda. Mesmo que a administração apoia, o congresista, o senador, tira apoio. Presidente da República, a tuta da ONU, a Força Marina América, e a relação de Actebes, a Força Marina Timor-Leste, Nian, de Lume Veste e a capacitação de Forças Armadas, Nian. Depois, meu exército americano, marinha americana, serviço diaco, FFLTL, e aí tenho a parceria, moço, nação, vizinho, Cira, nessa Austrália, Nova Zelândia, Indonésia, Cira, todo mundo, relação, metem os Estados Unidos. Ruaida, né, Ruaida, nessa especial, Ruaida, apoia o banho, Cira, Nian e Forças. Cira, Lourdes, helicóptero, na Veneza, sofisticado da Tevez, helicóptero, saída, saída, seria, bel, helicóptero, fote, paletinho, e helicóptero, né, bel, lá, ou quatro horas, e havia um bom tirão de gasolina, mas e alertam ela, bel, tal, tal vila vale de gasolina. Significa, bel, lá, ou oito horas. Da DAU, na Estados Unidos, América, Rua, Timor-Leste, estabelece um acordo e retina a um coto que lheu vá, onde continua na FATF a apoio para o Timor-Leste. Lheu-se investimento, programa Millennium Challenge Corporation, o orçamento Milhão Atos Lima, NBCE Implementa, e a tempo básico. João Bosco Dias, GMN.